Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Notícias do Brasil, Notícias do Portugal. Eu sou o André que vos fala, estou aqui nessa visão maravilhosa, Rio Tâmega, Portugal. Chaves, cidade de Chaves. Pessoal, deixa seu like, se inscreve no canal. Após a vinheta, vamos para o nosso vídeo. Pessoal, Portugal, como o pessoal sempre costuma falar aí nos canais do YouTube, é top. Já pensou você aqui fazendo esse passeio? Dia de domingo aqui, olha pra isso que bacana. Você fazendo esse passeio aqui, você que tem sua noiva, sua esposa, dia dos namorados. Gente, Portugal realmente é muito top. Eu recomendo pra vocês, viu? E recomendo muito mesmo, recomendo até Chaves. Que é um lugar surreal, viu? Muito bonito, Chaves, Portugal. Portugal é toda bonita, mas tem uns lugares que parece que realmente foi feito especial. E Chaves é um desses lugares, pessoal. Olha só que bacana. Tá vendo? Muito bacana, muito top mesmo. Ali tem um parquinho, onde as crianças aproveitam muito mesmo, muito. Muito mesmo, muito bacana. Tem aluguel de carrinhos aí para as crianças brincarem à vontade. Pessoal, não deixe de não se inscrever no canal não, viu? E compartilhar nossos vídeos, tá bom? Ó, pessoal. Esse aqui é o rio Tâmega. Esse rio, ele corta Portugal quase todo. Ele se junta com o rio Douro. É um rio muito grande, viu? Muito comprido. Gente, esse parque aqui é um parque aqui em Chaves que é muito bom. Tem muita atração mesmo. Pessoal, é muito top. Portugal é muito top mesmo, muito bonito. Eu quero mostrar esse detalhe aqui de Chaves para você aqui em Portugal. Esse detalhe aqui do rio Tâmega, que é uma foz do rio Douro, né? É um dos rios que tem aqui em Portugal. Portugal tem vários rios grandes aqui. E o rio Tâmega é um deles. Ó, pessoal. É uma espécie de parada de... Alguns objetos para poder limpar o rio. Tá vendo? É tipo uma triagem de materiais. Para não poluir muito o rio. Aí tem essa parte aqui, ó. Como se fosse uma barragem. Muito bacana. E é isso. Esse parque aqui é muito bom, viu, gente? Muito bom. Muito grande, muito imponente. Eu não vou mostrar todos os detalhes aqui do rio. Mas eu vou mostrar as partes mais importantes dele, tá bom? Então, ali... Além de ter aquelas pedras ali, ó. Tem até uma senhora caminhando. Ó, gente. Um escorregão ali já vai direto para dentro d'água, ó. Tá vendo? Um escorregão... E já vai direitinho dentro d'água. Ó, uma curiosidade, gente, ó. Aqui no meio da praça tem um bebedouro de água. Aí, ó. Um bebedouro d'água gelada para você beber sua água, tá vendo? Carro de sorvete. Nossa. Gente, é muito top. Eu não vou poder mostrar muito hoje esse parque para você, como eu queria mostrar. Mas, é... Nos nossos próximos vídeos eu vou estar mostrando com mais detalhes para vocês. Ah, isso aqui é uma curiosidade daqui de Chaves. Dessa praça. Boa tarde. Carrinho de sorvete aqui, gente. Ó, gente. Desse mesmo jeito tem lá na França, ó. É um porta-cadeado, tá vendo? Isso aqui é uma simpatia que as pessoas têm, tá vendo? É uma simpatia que as pessoas fazem para arrumar casamento, ó. Tá vendo? Aí as pessoas fazem sua simpatia e prendem um cadeado aqui, ó. Mesma coisa tem lá na França. Lá na França também tem essa mesma simpatia, só que... Dessa vez é nas pontes. Ele coloca lá na ponte, lá na França. Vários cadeados fazem sua simpatia. E ali o daqui em forma de coração, tá vendo? Ali, ó. Aí de noite ele fica aceso. É muito top, viu? Gente. É... No próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho mais de Chaves para vocês, tá bom? Um pouquinho mais desse parque aqui. Que é um parque muito bacana. Eu estou de carona. Minha carona vai passar ali. Senão eu ia poder mostrar um pouquinho mais para vocês. Daqui desse parque aqui maravilhoso. Em Chaves. Tá bom? Então é isso. Continua no nosso canal, tá? Se inscreve. Não deixa de deixar seu like. Aqui tem um parquinho que as crianças amam. As crianças amam esse tipo de parquinho aqui, ó. Eu tenho um garoto de 12 anos e... Ele quando era menorzinho... Eita, que ele curtia muito esses parques. Lá no Brasil. É isso. Ali tem um prédio. Não sei se é uma galeria de... Tipo um... Uma galeria de artes. Uma biblioteca. Mas é um espaço. Aparentemente parece ser um espaço cultural. Tá? Muita área verde mesmo. Muito parque para você vir com sua família. Passar um dia inteiro. Tá bom? É isso. Portugal é um encanto só. Então é isso. Eu fico por aqui. Tá? Se inscreve no canal. Deixa seu like. E não deixa no comentário o que você achou do vídeo. Dê também sugestões para outros vídeos também aqui no canal. Tá bom? E é isso. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Onde está a polícia? Se inscreva. Se inscreva.